Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você, com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a igreja orante, que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas chagas dolorosas, na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas. Porque o fim último de todos nós é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha, temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Eu repito, 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos. Deus, confie, o Senhor é nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do terço das Santas Chagas. Deus, confie, o Senhor é nossa força. Deus, confie, o Senhor é nossa força. Deus, confie, o Senhor é nossa força. Preciosíssimo sangue, eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos contemplar o primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus, no Horto das Oliveiras, no Getsemane, dizendo, minha alma está numa tristeza mortal. É chegada a hora, contemplemos Jesus, minha alma está numa tristeza mortal. Pai, seja feita a tua vontade, Pai, seja feita a tua vontade. Eu convido você a rezar esse primeiro mistério por todas as pessoas que estão passando por enfermidade espiritual. Que não conseguem levar uma vida devotada a Deus, nas enfermidades espirituais. Diga o nome de alguém, ou a nossa própria enfermidade, o pecado que habita em nós, o homem velho que continua a agir. Identifique, hoje, o que está forte em mim, o homem velho, que eu preciso deixar brotar o homem novo. Pai, seja feita a tua vontade. Nesta intenção, rezemos o primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Ó Jesus, nesse ato redentor, ó Jesus. Nessa hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos, coloquemos diante de nós como contemplação. Jesus carrega a cruz. Jesus caminha para o Calvário. Qual é a cruz que carrega hoje você? Eu? Qual é a cruz que carregamos agora? Hoje? Se eu estou na tua casa, se você está rezando comigo, não é por acaso. Hoje, qual é a cruz? Diga pro Senhor. E de modo particular, nesse segundo mistério, das santas chagas, neste terço, rezemos pelos idosos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santas chagas. perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santas chagas. Meu Jesus, Perdão e misericórdia Nessa hora da misericórdia, nesse terço das santas chagas, vivendo os frutos da redenção, estamos diante de algo a ser contemplado durante toda a nossa vida. Jesus é crucificado. Crucificado para nos redimir. Colocado na cruz para a nossa salvação. Carregou sobre ele os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, contemplemos essa hora bendita e de modo particular, rezemos pelos governantes. Ei, estou falando com você. Pense no seu governante local. Comece pelo seu chefe, pelos governantes da cidade, do Estado, do Brasil e os que mandam no mundo. Para que governem com justiça. Nesta intenção, contemplando Jesus pregado na cruz, Rezemos, na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, o terceiro mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Obrigado, Senhor, por nos favorecer todos os dias mergulhar na infinita misericórdia de vosso Filho amado. Jesus, aquele que nos traz a misericórdia de Deus. Jesus, somos chamados, no quarto mistério, a contemplar Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, que olha para sua mãe e diz, mãe, eis aí teus filhos. Obrigado, Jesus. Porque já não tendo quase mais nada, ainda nos dá este último tesouro, o Teu testamento. Nos deu Tua mãe por nossa mãe. Obrigado, Senhor, por tamanho carinho para conosco. Coloquemos como intenção, agora, e quando eu digo é agora, as gestantes. Você sabe o nome de alguma gestante? Pedindo a Deus a graça de uma gestação abençoada. Mas eu também quero incluir algo que pedem muito. Aquelas que desejam ser mãe, a graça da gravidez. Rezemos, nesta intenção, o quarto mistério do Terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, no texto das santas chagas, somos chamados a contemplar, a colocar no horizonte da nossa fé, por excelência, o ato da redenção. Jesus morre na cruz. O véu do templo se abre do alto abaixo. Jesus morre na cruz. Queridos filhos e filhas, é o ato maior da redenção. Obrigado, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Por que pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo? E como intenção, coloquemos todos os que são vítimas de violência, no mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa. E nesse ato maior da redenção, qual a intenção? Coloque agora, pare um pouquinho como eu. Pense, hoje, agora, sua intenção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Como é bom rezar como família. E felizes somos nós que temos um ao outro para colocar as nossas preces. Eu sempre digo, rezem por mim e por toda obra. Mas da mesma forma, eu digo, mande as suas intenções. Que o que queremos fazer é sermos intercessores diante de Deus por tantos necessitados. Qual a sua necessidade? Pegue o telefone, ligue. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Sua intenção é muito bem-vinda. Acredite, juntos, na oração. Somos mais fortes e evangelizamos mais. Concluamos o terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, Ainda como parte da hora da misericórdia, Eu quero fazer um aconselhamento, ler um testemunho e abençoá-los. É um rápido intervalo. Volte comigo. Chame um amigo, uma amiga. Voltamos já. Ainda como parte da misericórdia, Queridos filhos e filhas, A paz de nosso Senhor esteja com você, Na sua vida conjugal. Digo isso porque nós estamos no terceiro dia da novena, Pelas santas chagas de Jesus, Restaurai o matrimônio. Pelas santas chagas de Jesus, Restaurai o matrimônio. Toda vez que você olhar para Jesus, Aqui é completo, escondido, mas real. Mas veja as santas chagas dolorosas e gloriosas, Na presença de Jesus. Filhos, A palavra de Deus nos diz com tanta clareza, O que o Senhor pensa, E qual é o plano de Deus para o matrimônio. Efésios, capítulo 5, Do versículo 25 ao 28, Maridos, Amem suas mulheres, Como Cristo amou a igreja, E se entregou por ela. Assim, Ele a purificou, Como banho de água, E a santificou, Pela palavra, Para apresentar a si mesmo, Uma igreja gloriosa, Sem mancha, Sem ruga, Ou qualquer outro defeito, Mas santa e imaculada. Portanto, Os maridos devem amar suas mulheres, Como a seus próprios corpos, Quem ama a sua mulher, Está amando a si mesmo. Palavra do Senhor, Graças a Deus. Maridos, Mulheres, Amem seus cônjuges, Amem, O amor todo suporta, Amem. Por isso nós estamos nessa novena, Clamando uma gota do sangue redentor, Sobre aqueles que estão em fase, Já de divórcio, É possível, Restaurar, É possível, Tudo é possível, Para aquele que crê, Tenha fé, Escute esse testemunho. Aqui é uma filha de Deus de Guarapuava, Eu quero agradecer do fundo do coração, Porque faz mais de um ano que eu escuto o Senhor, E o Senhor já me evangelizou tanto, Que eu morava com o meu marido há 15 anos, E nós nos casamos esse ano, No civil e na igreja, Fico muito feliz de saber que agora, Estamos quites com Deus, Que não devemos mais nada, Não temos mais o que nos envergonhar, E isso para mim foi uma graça muito abençoada, Dentro de todas as coisas que eu já recebi, Essa talvez foi a mais abençoada de todas, Nós temos uma filha de 13 anos, E ela está sendo educada dentro da fé católica também, Eu louvo e agradeço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, E ao Senhor, Porque me chamou para perto de Deus, Muito obrigado, Do fundo do meu coração, Deus te abençoe. Toca o sino sacristão, Que maravilha, Que maravilha, E que outros casais, Sigam este exemplo, Queridos filhos e filhas, Eu gostaria de mostrar uma foto, E a foto tem um propósito, Ajude a divulgar, A devoção das Santas Chagas, Eu faço, O faço através, Do texto das Santas Chagas, Das Missas da Santas Chagas, Da devoção, Manda imprimir papeizinhos, Não para não, E torne-se um mensageiro da Capelinha, Por favor, Entre no site, Padre Reginaldo Manzotti, .org.br, E a Valdízia Rodrigues Silva Bravin, De Governador Valadares, Nos mandou essa foto, Como eu disse antes, Torne-se um associado, E mensageiro da Capelinha, Chegou um pedido de oração, É de uma filha de Deus, Padre Reginaldo, Acompanhe a hora da misericórdia, E clamo pelas Santas Chagas, De Nosso Senhor Jesus Cristo, Pela minha família, Pelo relacionamento com meu esposo, Peço, Que livre ele do adultério, E que possa, Ser gerado no coração dele, Um novo amor, Um amor brotado, Do sagrado coração, E no ventre de Maria, Clamo pelas Santas Chagas, De Jesus, Para que venha em meu socorro, Cuida do meu esposo, Afastando, Libertando, E curando da ideia, Da separação e divórcio, Trazendo ele de volta para casa, Nosso lar, Obrigado por tudo, Peço também oração, Pela alma do meu pai, Filha, Acolho o seu pedido, E acredito que vem na hora certa, Em plena novena, Terceiro dia, Clamando, Pelas Santas Chagas, De Jesus restaurar e o casamento, E você foi feliz no que disse, Tirai a ideia de separação, Você sabe que é uma ideia que cresce, Eu diria que é uma semente do mal, Por quê? Porque a pessoa já, Ela até casa já pensando, Se não dá certo, Eu separo, Não, A pessoa tem que casar, Eu vou casar para sempre, O inimigo deixa, A semente de joio, Do joio, Vamos rezar? Terceiro dia, Da novena, Por suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, O Cristo Senhor, Me proteja, E me guarde, Senhor Jesus, Foste levado na cruz, Para que por vossa Santas Chagas, Sejam curadas as de nossas almas, Eu vos louvo e agradeço, Pelo vosso ato redentor, Carregaste em vosso próprio corpo, Os meus pecados, E de toda a humanidade, Nas vossas Santas Chagas, Coloco minhas intenções, Minhas preocupações, Ansiedades e angústias, Minhas enfermidades físicas e psíquicas, Meus sofrimentos, Dores, Alegrias e necessidades, Em vossa Santas Chagas Senhor, Coloco minha família, Envolvei a mim Senhor, E meus familiares, Protegendo-nos do mal, A ideia de divórcio, A ideia de separação, A ideia, De que é possível desunir, O que Deus uniu, Senhor, Ao mostrar vossas Santas Chagas, Gloriosas a Tomé, E o mandando tocar, Em vosso lado aberto, O curaste da incredulidade, Eu vos peço Senhor, Permita-me refugiar, Em vossas Santas Chagas, E por mérito desses sinais, De vosso amor, Curai-me a falta de fé, Ó Jesus, Pelos méritos de vossa paixão, Morte e ressurreição, Dai-me a graça, De viver os frutos, Da nossa redenção, Você tem aliança? Não importa, Coloque a mão, No dedo onde vai a aliança, E receba a benção, Terceiro dia da novena, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Que a divina bênção, Vos acompanhe, Que o Espírito Santo, Ilumine, Os vossos pensamentos, E que seu poder, Age em toda parte, Tudo que se encontra, Nessa casa, Os que nela entram, Os que dela saem, Que Jesus, Nas suas Santas Chagas, Vos abençoe, Vos preserve do mal, Para que nenhuma desgraça, Se aproxime de vós, O Senhor, Vos abençoe, E vos guarde, Que ele faça, Seu rosto brilhar, Sobre vós, Que ele se compadeça, De vós, E vos dê a paz, Nesse terceiro dia, Da novena, Abençoai, Senhora Água, A roupa dos enfermos, E as fotos de família, E os casais, Que precisam, De restauração, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Evangelizar, É preciso, Amém, Amém,